Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, acabou de sair um vídeo de Banco Inter, vou deixar aqui no primeiro comentário junto com outros links, mas nós temos que falar de IRBR3, tá? IRBzinha aí, que num dia de despencada de mercado, índices na mínima, dólar mais ou menos nas máximas, é, mais ou menos, tá? Mas mesmo assim, uma pancada de alta no dólar, uma queda no índice, IRB tá lá, tá positivando até, ó. Vou deixar o like, depois a vieta a gente começa. Bora lá então, posição short, recua 13.8 pontos em 15 dias, quem falou foi a XP, fundo do poço. Olha, se você não assiste o Bom Dia Notícias e o Bom Dia Análise, você perdeu isso daqui com certeza, mas nós tivemos um recuo bem drástico aqui de alugadas na IRB, tá? E aparentemente passou a pressão vendedora, e aí justamente originou essa matéria, tá? As ações de IRB continuam liderando as posições vendidas na bolsa, informa XP em relatório, mas uma redução de 15 pontos percentuais em comparação com o levantamento de 26 de agosto. Aqui eles têm um levantamento meio diferente, tá? E aqui eles estão mostrando o percentual de interesse de venda, tá? E aí nós temos aqui, na verdade não é mais a liderança IRB, né? Você para pensar aqui, é tenda aqui, ou uma airfreak, por exemplo, enfim, tá? Segundo o monitor que analisa atividade de venda a descoberto, das 263 ações negociadas na bolsa, que são líquidas envolvidas em operações vendidas, o IRB possui um short interest de 12.7%, mas uma taxa de aluguel de 56.5%, está se referindo ali a sexta-feira, tá? Já justamente essa matéria não está considerando aqui o que houve ontem, que foi mais uma redução, tá? Acima do segundo colocado, o TC com 48.6%, coitado do TC, né? Acho que deve ser o Traders Club, tá bom? Enfim, a taxa de aluguel é um indicativo de posições vendidas, já que é por meio desse instrumento que investidores apostam na queda dos papéis. As ações do IRB foram amplamente shorteadas, sobretudo neste ano, após a divulgação de prejuízos recorrentes, o que forçou a seguradora a realizar uma oferta de ações, tá? E aqui justamente tem o short interest aqui, valor em milhões total, aí justamente aqui acabou liderando, né? Ainda mais contra uma local web e tal, mas esse valor em milhões depende muito da ação. Se você pegar uma Petrobras, por exemplo, vai ter muito mais, tá? Taxa de aluguel, que é o que eles estão considerando aqui, IRB fica em primeiro lugar. Traders Club e Domo estão aqui em show 3, tem Nubank, aqui tem local web, tá? Para a Eleven, a oferta diminuirá a pressão vendedora sobre IRB, uma vez que os recursos captados regularizam o desenquadramento regulatório perante a SUSEP. O nível de incerteza ainda é elevado, que o cenário turbulento deverá permanecer por mais alguns trimestres, ou seja, um ano, um ano e meio, dois. Dizem os analistas Carlos Daltoso e Raul Grego Lemos. E na semana passada, a gente viu aqui, eu falei no canal, a BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, informou que havia comprado mais ações do IRB e levou ali acima de 5% de sua participação. Já o JP Morgan disse que após desabar 70% no ano, contra alta de 6% do IBOV, IRB negocia múltiplos mais consistentes. Após a recente correção do preço das ações, vemos o IRB sendo negociado a 0,9 vezes o BV tangível, mais créditos fiscais de VPL, mais consistente em nossa visão com o ROE, esperado de longo prazo de 14% e 18% do negócio, tá? Apesar disso, o BTG derrubou ali para 1,30, isso daqui é uma recapitulação também, tá? Com isso, o trio não quer dizer que a recomendação é de compra, mas que com uma nova equipe, portfólio reciclado, melhor governança, mais capital e maior marca forte, IRB pode ser investido novamente em aquele famoso investível que eu falei no canal 2, tá? Lá no Pai Peter, tá? Mas e aí, galera? Vai comprar IRB ou não vai comprar IRB? Olha esse gráfico, hein? Tá realmente lá no fundo do poço, né? E num dia de queda, o que significa esse 0x0 ou esse leve alto aqui, leve percentual de alta de IRB? Você chuta isso daí? Eu vou falar pra você. Olha, pulo do poço, e eu gosto muito quando um ativo ali mostra, meio que de uma maneira gritante, o fim de uma pressão de venda, que é o que tá acontecendo aqui com o IRB. Mesmo assim, nós não enxergamos ainda uma pressão de compra, tá? E olha, tem a certeza que quando ficar óbvio escancarado, o ativo já terá subido, tá bom? Então, na minha opinião, não quero deixar muito longo esse vídeo, até porque eu tenho outros compromissos, a queda do mercado de hoje realmente mostra que IRB não tá mais nem aí pro macro, no caso de inflação dos Estados Unidos, por exemplo, e alta dos juros de lá. Mas mostra que, por enquanto, não temos o interesse de compra também, porque no máximo que temos aqui é uma absorção da ponta de venda. Não tá subindo, né? 0,79 é uma leve alta, um 0x0, tá? Agora, você que é acionista minoritário aí, você que é o famoso sardinha aí, que você não é um tubarão no mercado, você tem IRB na carteira, é o que eu sempre falo, vá trabalhando posição, trabalhe de uma maneira que não te machuque, que não pese, trabalhe de um jeito conservador. No longo prazo, você provavelmente olhará para trás, e dará muita risada quando lembrar que o ativo chegou a bater R$1, e você vai estar lá no alto, provavelmente surfando uma alta melhor do ativo aí, etc. Tá? Então, acho que vale a pena ficar de olho em IRB, acho que vale a pena trabalhar a posição de maneira responsável, e sem esquecer que você está na renda variável, que existem outros ativos mais tranquilos e de retorno um pouco mais curto prazo do que uma IRB, por exemplo, tá? Mas é inegável, um trabalho de posição em IRB é muito bem-vindo. E é isso, tá bom? Então, comenta aí suas opiniões sobre IRB, deixa o like, se inscreve, compartilha, vídeo de Banco Inter no primeiro comentário, teremos mais vídeos ainda hoje, amo vocês.